Um encontro para estreitar laços com a entidade que rege o futebol do estado de São Paulo. Foi dessa maneira que jogadores e a comissão técnica do Botafogo avaliaram a palestra do ex-jogador Mauro Silva, campeão mundial com a seleção brasileira em 94 e que atualmente trabalha como vice-presidente de integração com atletas da Federação Paulista de Futebol. O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira na sala do Conselho Deliberativo do Botafogo, no estádio Santa Cruz. É um departamento novo que foi criado pela Federação Paulista de Futebol. A intenção é a gente se aproximar dos atletas, das comissões técnicas, dos clubes em geral e a gente ter esse contato mais, esse canal de comunicação permanente que não tem a pretensão hoje na Federação de que sentado numa cadeira lá em São Paulo a gente vai conseguir resolver os problemas do futebol. Eu acho que é muito mais fácil a gente estar próximo, a gente vir aqui entender a realidade, entender o dia a dia conversando e sabendo das sugestões, das críticas para a gente poder aperfeiçoar o nosso trabalho. É uma nova administração do Reinaldo Carneiros Basso, novo presidente, que está desde o ano passado com essa nova gestão e a gente quer realmente estar próximo, a gente quer mudar o futebol, a gente quer servir os clubes. Eu acho que esse realmente é o papel da Federação Paulista. Eu acho que a gente vem com muita humildade realmente, querendo estar próximo das pessoas que fazem o dia a dia do futebol para a gente entender realmente quais são as principais dificuldades e a gente poder ajudar, contribuir para os clubes se fortalecerem novamente, revelarem jogadores e o futebol, crescer o futebol que mudou a minha vida é um patrimônio cultural muito importante do país, do Brasil, da nossa cultura. Então, acho que é muito importante a gente cuidar bem desse produto, valorizar. É um produto que na Europa cada vez é mais valorizado, cada vez é um espetáculo melhor e porque aqui no Brasil a gente não pode ir pelo mesmo caminho. Então, a gente vai lutar muito, com muito empenho, muita dedicação para a gente mudar esse produto chamado futebol. Eu que comecei minha carreira no Guarani em Campinas, depois no Bragantino, o Bragantino que num determinado momento colocou seis jogadores na seleção brasileira. É esse protagonismo que a gente quer que os clubes do interior voltem a ter. E quando a gente fala de um clube como o Botafogo, que foi campeão brasileiro da Série D, vai jogar a Série D, e a gente sabe que para os clubes do interior você ter um calendário no segundo semestre é fundamental. Então, o clube já tem o Campeonato Paulista, eu tenho o Campeonato Brasileiro da Série D no segundo semestre, consigo fazer um planejamento melhor, uma comissão técnica, um contrato anual. E muitos jogadores acabam tendo mais interesse, inclusive, em vir para o Botafogo por causa dessa situação. Então, é tudo o que a gente quer. E na federação a gente vai trabalhar, como eu já disse, com muita dedicação, muito empenho, para que mais clubes tenham o mesmo caminho que teve o Botafogo e consigam ter calendário no segundo semestre, podendo participar de um Campeonato Brasileiro das diferentes séries. O ex-volante falou sobre o trabalho e as mudanças que pretende implantar no futebol paulista e também ouviu sugestões do capitão César Gaúcho e do técnico Marcelo Veiga. Muito legal, principalmente a iniciativa da federação de interagir com a comissão, com os clubes, com os atletas, que são a parte mais importante nesse processo todo do nosso dia a dia. Então, eu fico muito feliz em saber que a federação está muito preocupada com os clubes do interior e esse entendimento vem, com certeza, fazer com que a gente ganhe cada vez mais forças. O fato dessa ponte entre jogadores, comissão técnica e a federação ser um ex-atleta é importante também? É fundamental. O cara sentiu na pele o que é jogar no futebol do interior, ele saiu de um clube do interior, ele teve essa perspectiva, ele teve esse crescimento e ele sabe muito bem aquilo que ele está falando, principalmente para esses atletas que estão no dia a dia aqui. Eu acho que é muito importante. O Mauro é uma referência para todos e eu fico muito feliz em saber que ele está desenvolvendo esse trabalho na federação. Eu acho que todos os clubes sofrem muito em termos de estrutura, em termos de condições. Antigamente o patrimônio dos clubes do interior eram os atletas, mas hoje não existe mais isso e os clubes acabaram perdendo força, acabaram se enfraquecendo. Isso é uma coisa ruim para todos, né? Então eu espero que todos possam ter o entendimento de que tem meios para que a gente possa mudar isso e a federação está tomando essa ativa brilhante. Parabéns ao presidente Reinaldo, que está vivendo esse momento aqui na federação, uma nova gestão e a gente fica muito feliz de ele tomar essas providências para a gente aqui que trabalha principalmente no interior. Mauro Silva prometeu levar alguns dos assuntos abordados para serem avaliados pela direção da Federação Paulista. Ao final da palestra, o ex-jogador foi presenteado como a camisa oficial do Botafogo personalizada, com o número 5 e o nome do ex-atleta estampado nas costas. Música 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 Música